Seguinte, recentemente tem um canal no YouTube que está literalmente roubando os meus vídeos e também está roubando os meus inscritos Basicamente essa pessoa está usando o meu nome do YouTube para roubar vocês, tá bom? E realmente cara, é um caso muito bizarro Porque você aí que está vendo esse vídeo, porque você pode simplesmente ser enganado por um cara que tem o meu nome No caso, essa pessoa está falando que você vai ganhar coisas dentro do Roblox se você confiar nela E realmente cara, é um caso muito bizarro, porque né velho, essa pessoa está literalmente usando o meu nome para roubar as pessoas E tem muitos inscritos do meu canal no YouTube que estão achando que sou eu que estou roubando vocês, sendo que não cara Mas seguinte, se você é novo no canal se inscreve e também deixa o seu like para estar apoiando a gente E eu desafio você a deixar o like nesse vídeo daqui e se inscrever no canal com o dedo mindinho, esse dedo que vocês estão vendo na tela E se você conseguiu, comenta batata nos comentários E seguinte, recentemente eu tomei um strike no meu canal no YouTube E o YouTube não está mais entregando meus vídeos para meus inscritos Então se eu postar um vídeo, você não vai receber o vídeo e nem sequer vai receber notificação dele Então só tem um jeito galera de arrumar isso daí mano Que no caso é vocês deixando o like nesse vídeo e também comentando alguma coisa nos comentários Se você fizer isso daí mano, o YouTube vai entender que você gostou do meu vídeo E vai recomendar meu canal para mais pessoas E assim o meu canal no YouTube vai estar voltando ao normal cara Eu preciso da ajuda de você aí que está vendo esse vídeo para fazer meu canal no YouTube voltar ao normal Por favor galera, me ajude O que acontece é que tem alguns canais no YouTube galera que estão postando vários vídeos Com a intenção de simplesmente roubar os jogadores No caso enganar essas pessoas E esses caras, eles simplesmente postam vídeos tentando enganar os outros no YouTube Sendo que tudo isso é um roubo E segundo essas pessoas, para você receber esse tal benefício que eles prometem Você tem que clicar em um link bem suspeito Cara, que com certeza é vírus E cara, com certeza não vai dar bom não se você clicar nesse link Até porque é um site fora do YouTube Então com certeza vai ter alguma coisa errada E vai dar muito ruim para você Principalmente para a sua conta do Roblox E cara, pode parecer que isso daí nem sequer esteja roubando os jogadores Mas na verdade está Porque essas pessoas estão usando o meu nome no YouTube para roubar as pessoas No caso o King of YouTube Então vamos supor que você aí que está vendo esse vídeo Você viu um vídeo no YouTube sobre Robux Até aí tudo bem cara Você deve estar pensando que nossa é um golpe muito errado Mas aí você vê o nome lá embaixo King of YouTube Daí você vai pensar que Mano, se sou eu o King of YouTube que está falando que dá para ganhar Robux Então isso quer dizer que talvez dê Isso daí que eu falei agora para vocês é o que muitos jogadores pensam Mas aí a pessoa clica lá no link achando que sou eu Sendo que não sou eu cara E é desse jeito que muitos jogadores perdem as contas do Roblox E mano, esse mesmo acontecimento aconteceu há cerca de um mês atrás Onde basicamente estavam usando o meu nome para roubar pessoas no YouTube E agora isso daí voltou, tá bom? E voltou com tudo cara Porque essas pessoas estão postando tipo mil vídeos por dia E nesses vídeos as pessoas querem simplesmente roubar os jogadores Enganar e etc Tudo isso usando o meu próprio nome cara Isso daí galera está simplesmente manchando o meu nome na internet As pessoas estão achando que sou eu cara que estou roubando as pessoas Estão me chamando de Scammer e etc Mano, realmente cara, isso daí está me afetando E está me afetando negativamente cara Porque igual eu falei para vocês Essas pessoas estão achando que sou eu que estou roubando os jogadores Sendo que não cara Eu jamais faria isso mano É uma coisa que eu pelo menos eu nunca faria no meu canal no YouTube Só que o maior problema disso galera É que esses vídeos que esses jogadores estão postando no YouTube Eles estão indo muito bem Tem muitos vídeos por aí que estão ficando populares Usando o meu nome para roubar outras pessoas Então é por isso que muitos inscritos do meu canal no YouTube Estão achando que sou eu que estou roubando cara Porque realmente é meio difícil de identificar Inclusive isso daí não está acontecendo só comigo não Nós temos alguns outros YouTubers Como por exemplo o Lokis, o Jamblox e etc Que as pessoas estão postando vídeos usando o nome deles Com a intenção de roubar outros jogadores Então digamos que isso daí não está acontecendo só comigo não É com vários criadores de conteúdo Tem algumas pessoas inclusive que a situação está bem pior que a minha O Lokis por exemplo não era só um canal ou dois que estavam fazendo isso Alguns dias atrás eram muitos canais que estavam fazendo isso E realmente isso daí estava afetando muito mesmo ele Porque o público dele galera é um público mais infantil E daí cara acabou que muitas crianças foram enganadas através desse jeito mano Esse golpe sem sombra de dúvidas mano é um golpe muito pesado cara Porque as pessoas que estão aplicando esses golpes Simplesmente não ligam para nada cara Eles simplesmente querem te enganar no Roblox usando o nome de outros YouTubers Mas seguinte é bem normal que você vai estar andando pelo YouTube E vai encontrar esses vídeos de pessoas usando o nome de outros YouTubers para roubar os jogadores Então cara você simplesmente pega mano e avisa para as pessoas nos comentários Que basicamente isso daí é um golpe tá bom Porque realmente cara vai ter muito jogador por aí que vai acreditar mano Que vai achar que realmente é verdade esse golpe E até porque galera aparentemente isso daí é um bot que está fazendo isso O bot ele pega um canal em específico e começa a postar um milhão de vídeos sobre esse canal Por exemplo cara ele pega o Felipe Neto e começa a criar muitos canais sobre o Felipe Neto E começa a postar golpes envolvendo o Felipe Neto Envolvendo a imagem de um dos maiores YouTubers do Brasil Isso daí galera está acontecendo principalmente para nós que gravamos Roblox Porque esse golpe em específico é um golpe do Roblox É um golpe que envolve Robux e tal Então as pessoas que querem aplicar esse golpe eles tem que selecionar alguns YouTubers brasileiros Então é por esse motivo que esse golpe está acontecendo tanto comigo Cara tanto com o Lox e também Jean Blox Porque nós gravamos Roblox E cara eu tenho certeza que isso daí está acontecendo com todos os YouTubers brasileiros de Roblox Literalmente qualquer YouTuber que você pensar vai ter sofrido esse golpe tá bom Porque é um golpe galera que está chegando muito em massa no Roblox E muitos jogadores estão perdendo suas contas por causa disso E cara é muito triste tá ligado Porque eu estou vendo literalmente meus inscritos sendo roubados através desse golpe mano E é meio bizarro porque eu não posso fazer nada a respeito disso tá bom Não tem muito o que eu possa fazer cara a não ser denunciar tá ligado Porque eu não posso simplesmente chegar e falar para esses caras pararem Porque né velho se eu falar para parar com certeza eles vão fazer cada vez mais velho esse golpe Então não tem muito o que eu possa fazer galera Simplesmente tomem cuidado com isso E seguinte você aí que está vendo esse vídeo Eu preciso da sua ajuda urgentemente Recentemente eu tomei um strike no meu canal no YouTube E os meus inscritos não estão mais recebendo meus vídeos através das notificações E também recomendações O único jeito de fazer o meu canal no YouTube voltar ao normal É você deixando o like nesse vídeo daqui E comentando alguma coisa nos comentários Que daí o YouTube vai entender que você gostou do meu vídeo E vai fazer o meu canal no YouTube voltar ao normal Sério é só vocês aí que estão vendo esse vídeo Que podem fazer o meu canal no YouTube voltar ao normal Eu preciso muito mesmo da sua ajuda E vai fazer o meu canal no YouTube voltar ao normal